Saudade. O que é a saudade? É uma palavra brasileira que a gente não tem aqui na França. Ela traz poesia, o sentimento de nostalgia, de falta. Ela define o desejo muito forte de viver ou reviver algo ou alguém. É melancolia, mas não é tristeza. Seria mais a procura de uma felicidade que se perdeu ou se assentou. Saudade não é só a lembrança que fica na mente, mas sim as memórias vivas no coração. Nós vamos te contar a história de um jovem criado aqui em Paris, Cidade da Luz, Paris, La Ville Lumière. Mesdames e Messieurs, écoutez bien, car c'est ici que commence l'histoire de M. Saudade. E aí 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 E aí